Bom pessoal, e aí pessoal tudo bem? Hoje eu quero bater um papo com vocês aqui então sobre cursos de finanças. No começo do ano as pessoas procuram muito cursos de finanças aí para tentar mudar de vida, achando que vão pagar um curso caro e vão alterar ou mudar a vida, sair das dívidas para milhões de reais por mês. E tem cursos aí gente que são uma tremenda latada, uma roubada inacreditável. Eu vou falar no final algumas pessoas que eu indico, alguns cursos de finanças que eu realmente indico para você fazer, que indico a você tentar ter a grana para fazer, mas se você não tem dinheiro eu vou te dar um guia que você vai achar tudo na internet sozinho e vai mudar a sua vida. Fica aí. Primeiro é o seguinte, pelo amor de Deus, você está endividado? Não vá se endividar mais pagando 2, 3, 4 mil reais por um curso de finanças, cara. O que esse curso vai te mostrar? O que ele vai te ensinar? Os bons vão realmente ensinar a mentalidade, a mudar a mentalidade do endividamento, do cartão de crédito para poupar e investir e mudar a vida financeira. Os bons. Só que tem um indivíduo aí, eu acabei de falar um palavrão aqui, até mudei o que eu falei. Tem um indivíduo aí do Rio de Janeiro, que não é o Bruno Perini, tá? O Bruno Perini é um cara legal das finanças, vou falar sobre ele. Esse cara tem vários vídeos no YouTube, tem um canal no YouTube com várias palestrinhas de uma hora e o cara não ensina nada, nada. Ele fica na palestra dele uma hora falando o que é mentalidade pobre e o que é mentalidade rica, que ele ganha muito dinheiro e que não sei o que, não sei o que lá. Eu quero te ensinar uma coisa, quando você ver uma palestra no YouTube muito boa, que você quer realmente aprender, você deve ver essa palestra produzindo, tá? Então, sempre faça isso. Uma palestra muito boa, o que você faz? Você vai ver a palestra, com fone de ouvido, sei lá, com a sua caixinha, abra o Word ou no celular e vai escrevendo os tópicos dessa palestra, coisas importantes. Então, o que ele vai falar ali no começo? Ele vai falar de mentalidade, beleza. Então, escreve lá, mentalidade. Bom, nós temos um modelo de dinheiro que vem na infância, que eu escreve lá, modelo de dinheiro que vem na infância. Devemos mudar, papapá. Então, você vai resumindo ali. Uma amiga do trabalho comprou o curso desse indivíduo, lá do Rio de Janeiro, mais de 4 mil reais. Porque a palestra do cara é muito enganosa. Ele tem um papo muito bom, ele tem um papo muito mole, assim, sabe? E ela me passou os vídeos, o acesso do curso. O cara não fala nada. Ele é o rei da enrolação. O rei da enrolação. Quase uma hora no primeiro vídeo, é a mesma coisa do YouTube. Falando mentalidade rica, mentalidade pobre. Ele é um cara magrinho, assim. Você tem que mudar. Parece um pastor falando. Não tem nada contra pastor, mas ele parece os pastores da Universal, às vezes. Então, o primeiro vídeo do curso de 4 mil reais. É a mesma coisa do YouTube. Falei, ah, beleza. Talvez seja uma introdução. Segundo vídeo. Ele fala da mentalidade. Ele introduz a mentalidade e volta para a mesma baboseira de trás. E minha colega não ficou convencida. Minha colega do trabalho não ficou convencida. Eu falei, olha, eu escrevi para você aqui no Word o que ele falou no segundo vídeo. Ela, nossa, Flávio. Ele não ensinou nada. Não ensinou nada. Aí eu vi, gente, o que vai ter no terceiro vídeo? No terceiro vídeo, ele mostra umas pessoas. Ele mostrava umas pessoas com depoimentos. Ah, mudei de vida. Chorei. Ah, mudei de vida graças a esse cara. E não sei o que e tal. Mais nada. Aí tinha mais um vídeo. De novo. O que você tem que mudar? Por que você tem que mudar? Não ensinou nada para as pessoas, cara. Nada, nada, nada. E ela foi no reclame aqui, tentou pegar o dinheiro de volta, só que tinha passado os 30 dias que ele prometia. E perdeu o dinheiro, cara. Não aprendeu nada. Aí, com essa colega de trabalho, isso deve ter uns dois ou três anos por aí, eu pude ajudá-la. Falei, não, vem cá, vamos ver como é que está a sua situação aí. Que piorou, né? Que passou no cartão de crédito lá, os 4 mil, arranjou mais uma dívida. E o cara ficou mais rico lá. E ela, e olha o detalhe, gente. E olha o detalhe aqui. Essa, perder esse dinheiro para ela, meu, gerou um problema sério, sabe, assim, psicológico nela. Porque nós já estávamos com uma situação muito ruim. E ela perdeu mais dinheiro. Ela ficou muito mal. Aí, nós passamos a conversar no trabalho. Aí, eu fui ver as finanças dela. E falei, vamos lá, vamos fazer isso, isso, isso. Vamos criar um orçamento. E ela é uma mulher divorciada. Ela tem um filho. Menos de 10 anos, coisa assim. E ela começou a trabalhar, né? Começou ali a fazer o orçamento. Começou a pagar as dívidas. Começou a diminuir os gastos. E mais de um ano se passou e tal. Ela saiu daquela situação. Ficou muito bem. E hoje em dia, eu tenho o prazer de receber mensagens dela me falando que recebeu dividendos. Que está investindo nisso, naquilo. Gente, uma gracinha mesmo, assim. Uma pessoa que se transformou. Mas esse episódio me deixou com muita raiva desse cidadão. Que é bem famosinho aqui no YouTube, tá? Então, eu quero dar uma dica para você. Antes de pagar 5 mil reais no curso, eu quero te ensinar a buscar isso de graça na internet. O que você tem que mudar para realmente, o que você tem que aprender para mudar a sua vida financeira? Cinco coisas, gente. Primeiro, sair das dívidas. Quando eu falo sair, é para não voltar mais. Está endividado? Então, aprenda a sair das dívidas. Aqui no canal tem vídeo sobre isso. De graça. Sem link, sem curso. De graça. Só assistir. Só ter a paciência de insistir. Segunda coisa, então. Orçamento. Você vai fazer orçamento pelo resto da sua vida. Ah, eu acho chato. O problema é seu. Você vai ter que fazer orçamento para o resto da sua vida. Então, aprenda a fazer isso. Terceira coisa. Reserva de emergência. Ou fundo de emergência. Orçamento, reserva de emergência, não tem escapatória. Reserva de emergência, ele vai te dar uma coisa preciosíssima na vida. O que é? Sono. Reserva de emergência vai te dar sono. Como assim, Flávio? É tão chato assim? Não. Ele vai te permitir colocar a cabeça na travesseira e dormir. sabendo que você tem dois, três, cinco salários guardados. Caso algo aconteça com você, com seus filhos, sua família. Isso é reserva de emergência. Terceiro. Quarto, quer dizer, entender de fato o que é renda fixa. A importância da renda fixa. Quinto. Entrar na renda variável. Colocar um pezinho lá em ações, fundos imobiliários. É isso aí. Segue isso aí. Pode seguir. Sair das dívidas. Orçamento, reserva de emergência, renda fixa, renda variável. Acabou. Ah, Flávio, eu já sei sobre tudo isso e não sai. Por que você não coloca em prática? Você não se submete ao plano de outra pessoa. Ah, eu não sei se o plano de outra pessoa vai funcionar. Vai. Vai funcionar. O nutricionista não te dá um plano nutricional? Ele não fala lá, oh, Flávio, come menos disso e mais disso. Comendo menos disso e mais disso, vai melhorar e você vai emagrecer. Vai ter um déficit calórico e você vai emagrecer. Não é o plano dela? Porque eu não sou nutricionista. É o plano dela. Eu tenho que seguir. Agora, por que um plano de alguém que entende de finanças não vai funcionar para você? Se ele é adaptável ao seu caso? Se ele vai levar em consideração quanto você ganha? Quanto você paga de moradia? Quanto você paga de transporte? É sempre, sempre pessoal, gente. O que ele fala para você é sair das dívidas. É fácil sair das dívidas? Não. Olha esse vídeo meu aqui. Levei quase dois anos para sair. Criar reserva de emergência é fácil? Não. Mas quando você criar, meu, você vai ter tanto alívio que eu tenho certeza que você vai me agradecer pelo resto da vida. E começar a investir é uma das coisas mais gostosas que existem. Sabendo que você tem reserva de emergência e sabendo que seu dinheirinho está crescendo ali mês após mês que você vai mudar a sua vida e a vida da sua família. Beleza. Mas eu quero comprar um curso, Flávio. De quem eu compraria um curso? Primeiro, Bruno Perini. Não estou sendo irônico. Eu não estava falando do Bruno Perini, gente. É de outro cara aí, tá? O Bruno Perini é um dos caras mais inteligentes da internet em relação a finanças. Eu compraria o curso dele. Graças a Deus, eu não preciso. Eu já mudei minha vida financeira. Mas sim, indico. O curso do cara é excelente. O cara... Por que eu sei que é excelente? Porque eu já vi? Não, eu nunca vi. Mas os elogios, né? A gente sabe que a didática do cara é perfeita. O cara fala muito bem. E ele entende, gente. Ele verdadeiramente entende. Então, ele vai te ensinar como analisar as coisas, como mudar a sua vida financeira. Segundo cara que eu recomendo. Fábio Holder. O Fábio Holder é alguém que verdadeiramente entende de finanças. Olha o canal do cara. Tanto conteúdo grátis tem lá. Se você ver todos os vídeos dele e realmente entender, você já mudou a sua vida. Então, Fábio Holder, eu recomendo. Thiago Nigro, Primo Rico, eu recomendo? Recomendo. Recomendo sim. Mas eu acho ainda, na minha humilde opinião, que o do Bruno Perini e do Fábio Holder são mais aprofundados ali. O do Primo Rico, eu já tive a oportunidade de ver o curso dele já. Não foi o que eu comprei. Foi um amigo que comprou. E eu tive a curiosidade de ver os tópicos. É muito bom. Muito bom. É alguém que realmente entende mesmo. E ele tem uma progressão. Ele vai te ensinar a sair do zero mesmo. E você vai chegar lá. Primo Rico, dispensa comentários. O cara é muito bom. Ele realmente entende. Ele viveu isso. Esses são os que eu recomendo. Mas, pelo amor de Deus, antes de gastar os 5 mil, procure esses 5 tópicos no YouTube, aqui no canal mesmo, ou em outros canais que você gosta, antes de gastar dinheiro. Não vá dar mais profundidade a esse buraco que você criou. Não cabe mais o buraco que você está. Está no buraco financeiro? Está no buraco das dívidas, meu amigo? Escale para fora do buraco. Comprando um curso de 5 mil, você vai só entrar mais nesse problema. Então, procure aqui. Faça um orçamento. Se quiser falar comigo aí, colocar nos comentários um assunto que eu possa falar com você, vou ficar feliz em te ajudar. Mas, pelo amor de Deus, não caia nessa ladainha. Beleza? Obrigado. Tchau, tchau.